Canal Dublo Imitando apresenta Alguém explica o que aconteceu com o Corinthians? Tu entendeu essa do Corinthians, Chico? Entendi nada, tinha dado uma surra, agora levou uma pedra nada O Verdão matou com um raduque, hein? Vamos falar logo desses lances dos gambá, porque são só esses no jogo todinho O Corinthians começou aceso, mas depois a vela se apagou ligeiro demais E aos 33 minutos o Verdão acordou e começou a peada 1 a 0 para a meira, gol de Rafael Adriano É Rafael Veiga É isso aí, men Ah, tem outra participação das gaivotas no jogo O gol contra que ia fazendo Pra quem já não tá fazendo do lado certo E o Palmeiras queria mais, tava mais apressado que cavalo de carteiro E fez o segundo O Bandeira deu impedimento, parece que o chifre tava na frente Mas o Vá confirmou o gol de Luiz Veiga É Luiz Adriano Eita, lá vem você com sua mania de me corrigir, João E como é que você quer apresentar no Fantástico, se nem o nome do jogador você acerta? Olha aí, olha aí esse lance Onde o goleiro mandou essa bola, João? E olha a lambança do outro goleiro, Chico Quase aconteceu uma desgraça Eita, a gambasada tava mais atrapalhada que palhaço novato em circo de bairro Vou fingir que nem vi isso Bonita foi ajeitada que o zagueiro deu pro adversário Que aumentou a peia 3 a 0 com Rafael Luiz Demência! O nome dele é Rafael Veiga É porque só eles dois tão fazendo gol, eu me confundo, João E ainda tinha mais, só que dessa vez tava impedido Tava mesmo Pior que o Corinthians, nem gol no lado faz Agora olha isso, Chico Eu só queria entender o que foi que esse gambá fez O nome disso é Bisonice Diminuição do salário em 90% e sem videogame na concentração E Luiz Rafael sacramenta de vez a peia com P maiúsculo É Luiz Adriano, demência Ai dentro! Tá dada a resposta E como o Corinthians nasceu pra sofrer Depois de 4 ainda foi um expulso É Bisonice demais pra um jogador só Ainda teve mais um, João Só que esse também foi anulado Pro alívio das gaivotas Que ficaram mais sofridas que burros puxando carroça de São Paulo pra Natal Vou sair de fininho aqui Seguramente eu devia estar feliz Porque tenho um emprego Sou um dito cidadão respeitado E ganho 4 mil cruzeiros por mês Tudo que o Mancini pediu pra gente fazer A gente fez o contrário Ele pedia pra gente voltar A gente ia pro lado Pedia pra gente avançar E a gente voltava Mas vamos trabalhar Pra que a gente possa entender o que ele quer passar pra gente Como dizia Tiririca Pior do que tá não fica Apesar da lenhada Estamos em vantagem Metemos 5 semana passada Então temos um gol de saldo, né? Deixe seu like, se inscreva no canal E compartilha com a galera